O tempo e 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 o tempo, meus queridos e amados irmãos, nós estamos diante de uma mensagem maravilhosa, no qual Deus, no antepassado, Ele anunciou a Noé, a destruição de todas as coisas que tinham criado por motivo que o homem tinha se corrompido perante Deus, aleluia, e o homem estava, o mundo estava cheio de violência, a violência era grande e chegou a gerar mal as larinas de Deus, o pecado, a violência, as coisas terríveis que o homem praticava na terra e Deus não estava satisfeito com isso, então Deus, na verdade, tomou uma decisão de desfazer tudo que ele tinha criado, desfazer tudo, do homem ao animal, aos animais, toda a criação, então ele avisou a Noé que aconteceria um grande evento naquela época, porque o mundo estava cheio de violência e o mundo não dava um crédito à palavra de Deus, mesmo como está acontecendo agora, o mundo está cheio de violência, o mundo não dá crédito à santa palavra de Deus, e Deus queria dar um passo naquela situação, mas queria dar um passo para que na verdade ele começasse tudo de novo, um novo pacto, uma nova direção, na verdade, mas que fosse a direção do mesmo Deus, e Deus anunciou a Noé, faz parte de uma arca, aleluia, e Noé começou a fazer aquela arca, Noé trabalhou duramente muitos anos para construir aquela arca, mas na verdade a humanidade não entendia o motivo que Noé está fazendo aquela arca, o mundo não sabia qual era o motivo, com certeza o mundo procurava, a humanidade procurava Noé o que significava aquele passo que ele estava construindo, e Noé na verdade ele devia explicar, da explicação o motivo daquela arca, Mas naquela época, Deus não mandou Noé evangelizar, não mandou avisar o povo, porque Deus naquela época não tinha mais compromisso, Deus não tinha mais uma intenção de dar continuidade na vida daquela, daquela nação, daqueles, daqueles seres humanos, porque já deu-se corrompido, e antes de Deus, e Deus já tinha tomado a decisão, que ia acabar com toda a humanidade, começando do som aos animais, tudo que tivesse fogo, ia expirar, Deus não tinha mais nenhum interesse em salvar ninguém, daquele afogamento das águas, Deus não tinha mais, porque ele disse, faz para ti uma arca, e depois da arca pronteira, ele disse, olha, entra tudo com a família, com a mulher dos filhos, e as mulheres dos teus filhos, porque Deus, ele tinha achado graça, aos olhos de Noé, Deus, ele via que naquela humanidade inteira, só Noé se previa a Deus, só Noé observava a palavra de Deus, a palavra de Deus diz que Noé foi o maior pregoeiro, na face da terra, Durante o tempo que Noé viveu na terra, Noé falava a palavra, Noé instruia o povo sobre a palavra de Deus, mas o povo nunca deram ao ouvido, ao ensinamento de Noé, mas dessa vez, no tempo da arca, Deus não tinha mais nenhum pensamento de salvar aquela humanidade, porque ele queria reconstruir de novo, começando de Noé, com um novo pacto, e a sua família, e hoje, aquele novo pacto está aí, a população cresceu, tudo o que tinha fogo, voltou novamente, mas hoje nós observamos que o mundo está de mal ao pior, o mundo não acredita a palavra de Deus, o mundo serve, e uma situação terrível, e Deus vai dar capo nessa situação de novo, agora vai trazer o arrebatamento da igreja, para arrebatar todos aqueles que deram crédito, a santa e bendita palavra, que se filiaram, se enquadraram na palavra, vão ser arrebatados, e o mundo vai sofrer consequências de novo, mas a igreja estará de cura, em Deus e salva, pelo sangue de Jesus, Aleluia, amém, e eu agradeço a oportunidade.